Galera, a gente tem avisado muito pro pessoal em live pra tá tendo cuidado com o brinco da Fênix. Mesmo assim, quase todos os dias aparecem pessoas na live perguntando por que que não é tão interessante estar pegando o brinco da Fênix. Por conta disso, galera, eu decidi fazer esse vídeo aqui, né, pra ficar aí ativo aí, explicando por que que não é tão interessante você ter o brinco da Fênix, né. Isso que o pessoal vem perguntando bastante. Tem até um carinha aqui pedindo ajuda, né, pra fazer aqui o 28º andar. Bem, galera, quando você pega o brinco da Fênix, tá, acontece duas coisas ruins e uma coisa boa. As duas coisas ruins em relação à torre das ilusões. A primeira coisa que fica ruim na torre das ilusões é que você só pode jogar com pessoas que já deram a volta na torre, tá. Então, no caso, você tem um amigo que ele não deu a volta na torre e você não consegue entrar na mesma sala com ele. O jogo não reconhece a sala pra você, tá. A mesma coisa, ele não reconhece a sua sala. Por exemplo, se eu criar uma sala aqui no jogo, se uma pessoa que não deu a segunda volta na torre das ilusões, ela não consegue achar a minha sala. Somente pessoas que deram a segunda volta e conseguem achar a minha sala, tá. Então, no caso, você não consegue jogar com pessoas que não deram a volta na torre das ilusões, tá. Você só joga com pessoas que já deram a volta, tá. Bom, então tem essa separação quando você dá a volta na torre das ilusões, né. Você passa aí o trigésimo andar e ela resenta. Agora, se você der a terceira, quarta, quinta volta, não altera nada, tá. Só altera a primeira volta mesmo, tá. Bom, somente aí pra quem passou e quem não passou o trigésimo andar aí da torre das ilusões. Outra coisa que acontece, galera, é que a torre das ilusões, ela dificulta. Por exemplo, aqui eu tenho um personagem que eu já dei a volta na torre das ilusões, né, o Lass. Você pode ver que o primeiro andar aqui, o nível dos mobs são de level 101, tá. Agora, se você pegar um personagem que não deu a volta na torre das ilusões, por exemplo, aqui a army, o level dos mobs são level 80 a 85, tá. Então, a dificuldade da torre das ilusões é aumentada, tá, porque o nível dos mobs vão ser aumentados, né, por conta disso eles têm mais ataque, mais HP, né, e tudo mais, né, os mobs são mais fortes. E por conta disso, né, a fase fica mais difícil, né, você vai demorar mais tempo, né, por conta que a fase, ela teve uma dificuldade maior e você vai ganhar os mesmos itens, né, você vai ganhar a mesma quantidade de moeda, não aumenta a quantidade de moeda épica, não aumenta a quantidade de núcleo que você ganha, tá, é as mesmas na primeira volta, e nem aumenta a experiência e nem o GP, é tudo a mesma coisa, tá. Então, você vai ter uma torre mais difícil e vai ganhar as mesmas recompensas, tá. Então, por exemplo, se você quiser farmar a chaze leve, principalmente no 15º andar e no 24º andar, né, não é muito interessante, que foi até por isso que eu não quis fazer de maneira alguma, né, dar a volta na Torre das Ilusões, porque aí o Perieti, né, ou o Tanatos ficam mais difíceis, né, de serem derrotados. E outra coisa, galera, é que o brinco da Fênix não é muito bom, né, o brinco da Fênix aí dá pouco status, né, se a gente for comparar o brinco da Fênix hoje atualmente com o brinco do Cerco de Teró, você consegue ver uma diferença muito grande, né, por exemplo, aqui o brinco do Cerco de Teró, ele tem os atributos aleatórios dele, né, ele tem aqui ataque, né, os mesmos atributos aleatórios normais. Agora, o brinco da Fênix não tem, não. O único atributo de ataque que ele tem é só o ataque. E a quantidade de ataque que ele tem é de 139, tá. Já o do Cerco de Teró é de 431, né. A única coisa que o brinco da Fênix tem a mais é o efeito do escuro, né, que é o mesmo lá do de Gnose. Só que em relação a atributo, a dano, né, o do Cerco de Teró passa muito, tá, muito, muito, muito mesmo. Bom, então, é um brinco aí que pra aumentar o dano do personagem, né, não compensa muito, compensa bem mais você utilizar o da Chama e o do Cerco de Teró ou dois do Cerco de Teró do que o da Fênix, tá. Outra coisa que esse brinco aqui também é se você for farmar a Chaser Level, ele também não é muito interessante por causa que ele não dá o aumento de 5% de experiência. Já o brinco de Gnose, né, ele tem ali o aumento de 5% de experiência, tá. Então, é um brinco aí que não serve também, não serve, né, também pra tá farmando experiência. Agora, a única coisa que esse brinco da Fênix é bom é pra farmar GP. Você vai ver aqui, ó, ele tem um aumento de GP de 30%, tá. Então, no caso, se você quiser farmar GP no Char específico, né, é interessante você tá pegando esse brinco aqui, tá, porque aí você vai lá no portal dimensional, né, e aqui pra esse brinco, automaticamente você vai ter um ganho maior de GP de 30%. Você pode combar também com o título aqui da Formiga do Continente de Ar. O título aqui da Formiga do Continente de Ar, se você verificar aqui, ele dá mais 10% de GP, né, parece ser, ó, 10% a mais de GP. Então, no caso, aí você não teria um ganho aí de 40% a mais de GP, somente com o brinco, né, e com o título, tá. Então, no caso, se você tem pretensão de farmar GP, aí esse brinco, sim, é interessante, tá. Mas, como eu falei, vai ter essas consequências na Corridas Ilusões, tá, e não é um brinco aí bom pra dar dano, né, pra se dizer. Mas, então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtir o conteúdo, cara, não deixe de deixar aquele like pra você estar ajudando o canal. Caso você quer receber mais conteúdo de começo, basta se inscrever, hein, pra ser notificado nessa atuação logo lá. Até a próxima aí. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho